Olha só, quando você percebe que você está desagradando políticos, cara, você tem que ficar muito feliz, sabe? E é o que eu estou agora sentindo, eu estou feliz, sabe? Porque desagradar, por exemplo, quando tem algum inscrito aqui que não gostou de alguma coisa ou talvez eu deixei de dar alguma informação, lógico, a gente fica chateado. Poxa, eu poderia dar essa informação, então vou fazer um vídeo, vou tentar responder da melhor maneira. Mas assim, quando você faz um vídeo e aí você recebe críticas ou você recebe verdinhos de gente ligada a político, cara, você tem que ficar muito feliz, é assim que eu estou e eu gostaria de compartilhar essa felicidade com vocês. Se vocês perceberem, a gente só tem dois vídeos aqui falando sobre o auxílio emergencial. Um, nós fomos o primeiro aqui, o primeiro canal no YouTube a falar sobre o auxílio emergencial. No dia do pagamento, quando eu ia abrir o cadastro para, não do pagamento, mas quando eu abri o cadastro para você se habilitar, se cadastrar ali para receber o auxílio emergencial, nós fizemos uma live tentando esclarecer às pessoas como fazer aquilo. Inclusive falei, olha, você não precisa de advogado para isso não. Peça ajuda ao seu sobrinho, ao seu irmão, ao seu tio, não precisa de advogado para fazer o auxílio emergencial. E corra atrás aí que você vai conseguir. Fizemos aquela live, começamos a fazer, diante da pandemia, fizemos uma live falando sobre endividamento, sobre mensalidades escolares, sobre rescisão de trabalho. Tentamos ajudar e te trazer informações ali. Até que em 11, 12 de agosto, a gente publicou um vídeo aqui falando, olha, fim do auxílio emergencial. Meus amigos, teve o que teve de canal de político falando aqui nesse vídeo, não, assim, não está no gibi. Lógico que eu tentei ocultar alguns para não trazer, não dar audiência para essas pessoas. Mas, por exemplo, teve um canal que inclusive elogiou o vídeo. Falou, nossa, que informação interessante, muito boa essas informações. E depois foi fazer vídeo criticando, dizendo, ah, tem gente aí que não acredita no auxílio emergencial, que o auxílio emergencial não será prorrogado. Gente, claro que eu quero que todo mundo seja beneficiado. Tanto é que eu falei, olha, gente, terminando o auxílio emergencial, analise o BPC Loas. Talvez você tenha os requisitos para receber isso. Eu quero aqui te ajudar e te trazer informações úteis. E aí eu comecei a perceber, gente, se você digitar aí no YouTube, auxílio emergencial, você vai ver várias capas, temas com temas, inclusive os títulos iguais, iguais, de vários canais diferentes. E aí, se você for nesses canais, você vai ver que ninguém dá o rostinho, ninguém, você não sabe quem são. E também nome nem pensar. Não tem nome, não tem nome. Porque é tudo, possivelmente, a gente está falando ali de pessoas ligadas a parlamentares. E você pode perceber o que eles colocam no YouTube. Olha, falamos com o gabinete do Senador Tal. Já falamos com diversos deputados. Já falamos com... Já fomos lá no Congresso. E o Senador Tal me respondeu isso. Gente, para você transitar desse jeito, dentro do Congresso Nacional, você tem que estar ligado à política. Se você não dá o seu rosto, se você não dá o seu nome, e se você pelo menos não é íntegro, faça um canal dizendo o seguinte, olha, eu sou Giovanni, eu sou João e sou ligado ao deputado Tal, eu sou ligado ao senador Tal, sim. E aqui a gente é um braço, um escritóriozinho do ódio, ou um escritóriozinho da enganação. E o que aconteceu? Canais que estão aí, estão criando verdadeiros currais eleitorais. E logo depois do meu vídeo, inclusive fizeram um vídeo assim, olha, você não acredite em outro canal que esteja falando sobre isso. Só acredite na gente, porque a gente tem a informação verdadeira. Ou seja, a gente está com os caras lá, você quer acreditar na gente ou neles? Olha, ele continua acreditando em mim, por quê? Porque eu preciso do teu voto depois, eu preciso do seu número aqui, para depois pedir os meus favores políticos. Então, olha só, não seja, sabe, gado, não seja, não fique nesses currais eleitorais. Inclusive aqui nos meus vídeos, aqui você pode pesquisar e contradizer com o que você estiver ouvindo também. Então, assim, não fique preso a uma ideia só, sabe? Ideias, elas têm que ter várias visões, vários posicionamentos. E isso é interessante para a democracia. E a outra questão é a seguinte, gente, utilizar o auxílio emergencial para criar curral eleitoral, para passar sua ideologia, seja ela de direito ou de esquerda, diante de pessoas mentalmente fragilizadas, com o coração rasgado, precisando de arroz e feijão na mesa. Você utilizar essas pessoas para angariar votos, aprovar projetos seus, pessoais. Gente, isso é de uma monstruosidade, sabe? É absurdo. E milhões de pessoas caindo nessa furada. Olha, se você já está percebendo que estão te utilizando como massa de manobra para legitimar os seus atos, se você está assistindo vídeos onde as pessoas não lhe dão a cara, não lhe dão os seus nomes, e não são sinceros o suficiente para demonstrar as suas reais intenções, mete o pé. Saia daí. Eu estou feliz demais com vocês aqui nos ouvindo. Olha, mas pode assistir tudo o que você quiser. Eu não estou... Você não é preso, sabe? Aqui a gente é democrático. Mas eu estou muito feliz. Tudo bem que a gente não consegue... Não tem conseguido levar adiante a PEC da metade. Por enquanto, não. Para reduzir metade daqueles políticos e outros projetos cidadãos que poderiam democratizar e mudar o nosso país. Mas já fiquei feliz demais de saber que a gente está incomodando, principalmente esses canais aqui do YouTube, ligada a políticos, inclusive de esquerda, viu? Não acho que só a direita que está fazendo mal aí, não, viu? É tudo farinha do mesmo sapo ou lado da moeda. Cara ou coroa? Direita ou esquerda? Então não vai por aí, não. Que você precisa de informações isentas, imparciais, que estejam aqui isentas de qualquer interesse. Eu já coloquei para vocês e coloco de novo. Não sou político, nunca fui político, não tenho pretensão política, não sou candidato a político. Não vou falar mais nada. E odeio político. Não, mas eu acho que a política é um meio para a gente atingir um Estado melhor, um país melhor. Mas infelizmente, quando você se depara com políticos desse naipe, que procura castrar a sua individualidade, fazer com que, cria medo, pânico, para você não sair daquele curral ali, gente, mete o pé. Político assim não rola não, tá? Espero ter te trazido informações úteis. Gostaria de ter compartilhado isso com vocês. Eu estou feliz em compartilhar e saber que tem pessoas aí ligadas a políticos incomodados, com informações críticas, informações verdadeiras que estamos dando. E olha, não precisa ficar preso aqui ao que eu informar para você, não. Você tem total liberdade para pensar. Aqui você pode pensar, você pode criticar e você pode ter a sua opinião. Agora, cuidado com quem não lhe mostra a cara, rostinho aí, ó, e não lhe dê o nome. Procura, qual o seu nome? Cadê você? Onde você trabalha? Quem você é? Tem um monte aí, gente, ligado aos políticos aí. E você está achando que está recebendo notícia e informação isenta. Mentira! Te contei o segredo. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Olha, se inscreva aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não, viu? Tchau!